Eu adoro quando eles falam mal. Não, por favor, para de me torturar. Adoro quando eles ficam safadinhos. Não, por favor, para de me torturar. Eu gosto de ouvir aquele que é chá, Liu da Huan. Não, por favor, para de me torturar. Eu gosto de ouvir aquele que é chá, Liu da Huan. Não, por favor, para me torturar. Eu gosto de ouvir aquele que é chá, Liu da Huan. Não, por favor, para me torturar. Não, por favor, para de me torturar. Não, por favor, para de me torturar. Oh, se parece que é isso, eu me vou assustar isso. Eu adoro morrer com a senha. Quer dizer, não é... não é quem não vai. Me piace quando gritam assim. No, te suplico, basta torturar-me. Eu gosto de pedir o que eu gostei, por favor, deixe-me desculpe. Me encanta quando hablan sucio. Não, por favor, deixa de torturarme. Eu gosto de pedir o que eu gostei. Não, por favor, não me grite. Eu gosto de pedir o que você gostou. Não, eu gosto de pedir o que você gostou. Eu gosto de pedir o que eles estão. Não, por favor, não. Nada, eu vou pedir. Eu gosto de pedir o que eu gostei. Eu gosto de pedir o que eu gostei. Eu gosto de pedir o que você gostei. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É isso aí? Eu... Eu me perdiço, então, desculpe. Eu... 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 Eu...